Fala pessoal, vou apresentar pra vocês hoje um sistema espetacular sobre apostas esportivas, sobre trade esportivo. Isso aqui é um backtest, a gente consegue configurar o método e rodar ele pra trás pra ver qual é o resultado daquela aposta ao longo do tempo. Então nada mais prático do que eu fazer aqui na prática um backtest pra mostrar pra vocês como é que funciona e disponibilizar pra vocês essa ferramenta que é espetacular. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 26 de novembro de 2023 e no momento que eu tô gravando esse vídeo só tem ainda a ferramenta pré-live. A ferramenta live, com dados em live, podendo fazer a entrada em live, podendo fazer a saída da posição em live, tá em desenvolvimento. Logo, logo ela vai ser lançada. Pra ti ficar sabendo quando vai ser lançada, cara, entra no Discord do Layback. O Discord do Layback é uma comunidade aberta, gratuita, onde tu troca ideia com outras pessoas sobre métodos, sobre backtest, sobre boot, sobre trade esportivo, sobre apostas em geral. Tu vai encontrar muita gente lá com o mesmo objetivo do que tu. Então entra lá, aproveita que é uma comunidade aberta, gratuita e usa lá, certo? Então vamos lá, vamos marcar aqui, vamos fazer aqui então backtest. Vamos criar um backtest aqui. Clica aqui em criar backtest. Deixa eu fechar aqui que eu apaguei uns backtests que não deram muito certo, nem todos dão certo, né? Já viram na página inicial aqui, nem todo backtest dá certo, é que nem a vida real, né? Nem sempre, a gente tem que ir filtrando e filtrando. Vamos lá, vamos botar aqui um back favorito que marca muito gol, vamos lá. Eu sempre gosto de dar o nome que seja algo favorito, marca muito, eu gosto de dar o nome que facilita a hora de eu saber. Porque como tu já tem muitos backtest, opa, isso aqui é interessante e até depois para criar outras versões. Então vamos lá, vai ser, aqui eu tenho todos os mercados que eu posso testar, esse aqui como é back favorito vai ser no resultado. Então, o time da casa back, tá? Vou botar aqui todo o período, aqui tá com um errinho, tem que arrumar isso aqui, mas vou puxar a data de hoje. Ele não puxa a data de hoje, normalmente ele puxa uma data de 20 dias para trás, ele se atualiza mais ou menos a cada 20 dias, então provavelmente a gente não vai ter o mês inteiro de novembro aqui ainda, certo? Mas vem data lá desde o dia 1 de janeiro de 2020. Aqui ele já faz, por que a gente já bota uma banca que ele vai, vocês vão ver o resultado, vai ver da forma que ele te mostra o resultado, que é absurdo. Vou botar uma banca de 10k, stake de 100, para ser 1% aqui. E eu deixo uma, pode botar a comissão que tu quiser, pode tirar a comissão, eu deixo 3,25 e a comissão do bolso de apostas. E aqui é o seguinte, filtro de odds. Vamos começar aqui, eu tenho todos os mercados, vamos pegar um favorito aqui de 1,20, certo? Até a odd de 2,20, bem abrangente, bem ampla, já que eu estou mostrando, é um exemplo, de 1,20 a 2,20. E aqui, pré-live, eu tenho vários casos, em casa, tem vários critérios que eu posso filtrar aqui. Horas, gols, certo? Então, vou pegar um time, marca muito gols, gols. O que é jogos analisados? Quantos jogos que vai analisar para trás nesse critério? Por exemplo, eu quero que ele analise até os jogos para trás. Da mesma competição, se tu marcar a mesma competição, e tu tiver marcado aqui, a gente já vai chegar nos filtros de ligas e de times. Por exemplo, se tu marcou aqui Premier League e botar a mesma competição, ele vai olhar somente os jogos da Premier League, certo? Se tu deixar desmarcado, ele olha Premier League, Champions League, FA Cup, Amistoso, tudo, certo? Tu deixou aqui só o Brasileirão para fazer um backtest, marcar ele vai olhar só o Brasileirão. Se tu deixar desmarcado, ele vai olhar a Copa do Brasil, Libertadores, Estaduais, tudo, certo? Então, eu quero que ele olhe só a liga em questão. Mando de campo, deixar marcado, ele vai olhar, por exemplo, nesse exemplo, só os jogos em casa. Se tu deixar desmarcado, ele vai olhar casa e fora. Nos últimos 10 jogos, eu quero só em casa. Eu quero que nos últimos 10 jogos, o time tenha marcado 40 gols. 40 gols é gol, hein? Será que vai achar? Vamos deixar aqui, 40 gols. Vamos ver se ele vai achar algum. Aqui, o sistema já te traz por padrão as 21 competições, ligas mais líquidas. Tem mais dinheiro envolvido na hora do trade, certo? Pode retirar elas, deixar uma só, tu pode botar todas. Tem 1.662 ligas, mais aquelas 21 ali, 1.683 ligas que podem ser analisadas. Um total de 20.386 times, ou seja, é coisa pra caramba. Eu vou deixar as 21 ligas como padrão. Ele, consequente, vai analisar somente os times dessa liga. E vou botar aqui para... Ah, aqui ele tem... Espera aí que eu estou na frente. Aqui ele tem um valor, ó. 530 créditos. O que é esse valor? Esse valor aqui, ó. Se tu tiver alguma dúvida, tu vem aqui em comprar créditos. Deixa eu abrir uma nova janela. Tem para comprar. Não é gratuito, tá? Não é gratuito. É pago a serviço. Ah, mas quanto custa cada backtest? Quanto mais complexo, mais caro ele é. Certo? Estou clicando aqui. Vai abrir como que ele faz o cálculo de cada backtest. Porque isso aqui, agora no live, tu já consegue fazer algumas coisas bastante complexas. Conforme mais critérios tu vai dando. Mas depois, quando entra no live, aí haja servidor para aguentar no live, né? Então, daqui tu vê, é bem interessante aqui. Está tudo bem explicado. Vamos rodar ele. Esse aqui vai me custar 530 créditos. Rodei. Vamos lá, porque é muitas ligas. São 21 ligas. Vamos deixar ele rodar. Ele demora um tempinho. Aí, ó. Tá puxando lá desde 2020. Vai puxar aqui. Se não me engano, hoje está até o dia... 11 de novembro, o banco de dados atualizados. Agora, olha isso aqui que espetacular. Deixa eu botar aqui para baixo. Deixa eu diminuir meu tamanho também. Aí, tá bom. Aí, tá bom. Olha que espetacular isso aqui. Forma como ele vai me mostrar o resultado. Bora um pouquinho. Não esquece. O link para o backtest, vou deixar na descrição e o link do Discord também. Olha isso. Vou dar no fruto isso aqui. Chegou a botar um pé no green e acabou aqui praticamente perdendo uma stake. e pouca. E agora, aqui, todos os dados. Achou 283 jogos. 9 green, 5 reais seguidos. Ódio média de 1,1 aqui, 1 trade. É interessante. E olha isso aqui. Isso aqui é... As ligas onde ele achou dinheiro. Aí, tu pode fazer um segundo frio. As ligas que não... E ali, analisando os times que mais deram dinheiro. Cara, Dortmund. Olha o City. 11 greens no City. Um red só. Transbapor, Liverpool, Fernandesbach, Westerlu, Porto, Rennes e assim. Vai quem for sorte. Olha a Jax. A Jax, o pior time. Bayer. Bayer de município. Olha que interessante. Del Quimaro e assim. Aonde o mandante tinha feito 40 gols nos 10 jogos em casa. Isso aqui é espetacular. A gente traz as faixas de odds. O resultado por cada faixa de odds. Então, é espetacular isso aqui. Tem o resultado por dia. E aqui tem todas as entradas que ele, teoricamente, teria feito. Olha que interessante. Pode vir aqui. Vai te abrir. A hora que foi o jogo. A odds e tudo. Foi 5x0 para o FAQ. O jogo que ele achou. 8x10 aqui. Foi o Leverkusen. Era para o Leverkusen. A1. Então, cara. Esse aqui é um exemplo. Uma coisa interessante. Pode fazer. Por exemplo, assim. Tá. Olhei o backtest. Agora eu vou editar o backtest. E tu vai ver como é que ele vai mostrar o resultado depois. Presta atenção. Vamos botar aqui um outro critério. Vamos botar aqui. De fora. Tomado. Vamos botar que ele tomou 40 gols nos últimos jogos. O que não vai achar. Vamos botar que ele tenha tomado pelo menos um gol para o jogo. Certo? Nos últimos 10 jogos fora de casa. É comum, né? É comum. É comum. Vamos botar 20. É bastante. A gente poderia melhorar esse filtro usando o over 2,5. Over 3,5. Mas enfim. Tá bom aqui. Vamos só acrescentar. Ele não cobra de novo o backtest inteiro. Vai cobrar só o editado. Certo? Eu só acrescentei um filtro. Então ele só vai cobrar aquele crédito que eu acrescentei. E vamos rodar ele. Vamos rodar ele com essa mudança. Quero te mostrar que é interessante. Como é que isso aqui fica salvo também na tua conta. Olha só. Deixa ele pensar um pouquinho. Deixa ele rodar. Ele vai achar com certeza. E nos jogos agora. Aí vamos ver o resultado agora. Esse nosso... Olha, achou 57 jogos apenas. Trabalhou no limiar de Red. Olha que ele não foi para o Green. Mesmo com a Zebra. Mas olha que ele continua forte. Cadê o City? O City que era o nosso segundo humilde aqui. Turco da grana. Foi pouca coisa. Desde 2000. E essa foi onde ele mais achou ele. Eu filtrei demais aqui. Foi muito específico no filtro. Mas está uma amostragem aqui interessante. Depois tem que dar uma refinada nesse filtro. Então está aí o que ele encontrou. E agora olha que interessante. Ele fica aqui, olha. Versão 1. E a versão 2. Nunca mais perde isso aqui. Pode voltar. Pode fazer outros backtests ali. E sempre que você voltar aqui nessa versão do backtest que você fez. Vai estar os dois aqui. Para te conferir o resultado. Comparar e importar ele para o boot ou para onde você quiser. Então galera. Está na descrição. O link para o backtest do Layback. E para o Discord do Layback. Entra no Discord lá que ajuda bastante. É um lugar muito bacana. Buscar informação e conhecimento sobre o trade. E o backtest está linkado também. Então. Like no vídeo. Inscreve no canal. E é nós. Dali. Tamo junto. Um abraço.